Faixões que veio para a grande final e decidiu o jogo e ainda por fora ganhou 100 reais do vereador Ezio Sampaio. Parabéns por esse título. O que você achou desse título tão importante para a equipe do Grêmio dos Faixões, Uesco? Boa noite a todos os ouvintes, a galera, vocês, os irmãos. A faixa foi muito bonita, viu? Muita gente. Primeiro que agradecer a Deus também, com muita saída inteiro, né? Foi uma batalha intensa. E agradecer ao vereador aí pelo incentivo. E é sempre importante ser campeão, né? Ele é atleta amador e o que mostra a gente é esse desejo de estar sempre buscando ser campeão. E comigo é diferente. É muito, muito bonito mesmo, emociona ser campeão. E uma festa dessa, né? Muita gente dá uma motivação bacana. Vamos aproveitar o espaço, né? Vamos aproveitar o espaço e repassar aqui os 100 reais. Receba aqui os 100 reais doado aí pelo vereador Ezio Sampaio. Ele que é um dos apoiadores oficial da primeira Copa, viu? Agradeço ao vereador Sampaio, incentivo bacana e feliz foi eu que ganhei, né? Valeu, Ezio.